Clube do ônibus está no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Como é que vão as coisas? Hoje eu estou aqui mais uma vez na garagem da Aviação Garcia, aqui em São Paulo. E hoje eu vou trazer para vocês aqui o carro LD. E os seus detalhes, aqui também a parte de diferenciação entre um carro LD e um carro mais baixo, um ônibus mais baixo. Então esse daqui é o Marco Paulo Paradiso 1600 LD. Acoplado aí, montado em cima do chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Nesse caso aqui, o chassi 2441, motor aí com 408 cavalos de força. Então, o que diferencia um ônibus mais alto, um ônibus LD, de um ônibus mais baixo, um ônibus convencional aqui, 1200? Exatamente aqui a parte de bagageiros, hein? Então, essas tampas principais aqui, elas são aqui as tampas dos bagageiros. Então nós temos o maior bagageiro de ônibus da categoria, nessa versão aqui, LD, que é a versão Low Driver. LD significa Low Driver, então motorista embaixo, motorista abaixo. É assim que a nossa indústria classifica e chama aqui esse tipo de veículo. Então aqui a própria empresa, ela faz questão de poder divulgar o serviço de encomendas, de cargas para esses carros aqui mais altos. Então, via São Garcia saiu, chegou, encomendas Garcia Express. Então você consegue transportar as suas encomendas de rodoviária a rodoviária. E olha o espaço que nós temos aqui, ó. Eu vou abrir aqui a tampa desse bagageiro, ó. Então, vou abrir aqui, ó. Então aqui nós temos o espaço, o espaço interno desse carro aqui, ó. Eu estou aqui de pé, eu tenho 1,76m. Eu estou aqui, ó, quase aqui que plenamente pé dentro do carro. Lembrando que a nomenclatura G7-1600LD é por conta da altura do bagageiro. Então, é um bagageiro de 1.600mm, ou seja, de 1,60m aqui de altura. Então, cabe carga, cabe encomenda, cabe coisa pra caramba aqui nesse bagageiro. Fora, fora, os bagageiros auxiliares que você tem à disposição. Então, nessa versão aqui de veículo. Então, aqui você pode transportar cargas um pouco menores de altura e as maiores do lado de cá. Então, esse carro aqui é muito usado pra transporte de cargas, de encomenda, mas também no turismo. Turismo de compras, quem faz compra de confecções, enfim. E às vezes precisa levar bastante coisa. Então, às vezes, o bagageiro do ônibus tradicional, ele não cabe. Então, você usa esse aqui, que é o ônibus mais apropriado aí pra levar carga. Esse aqui é o ônibus cargueiro. É o carro LD. É isso que vai mudar a capacidade de carga dos bagageiros desse carro aqui. Vamos lá, pra gente poder conhecer a configuração interna desse carro. Com um pouco mais de detalhes. Lembrando que esse carro aqui, segundo o NTT, tá com classificação semi-leito. Então, a partir de quatro estágios de reclamação com apoio de pernas. Cabine do motorista. Sem muitas novidades. Padrão da Marco Polo. Esse aqui é um chassi Mercedes-Benz. Carro tá com 754 mil quilômetros rodados. Aqui nós temos um túnel pra que o motorista possa descansar numa excursão, numa viagem, num serviço com um tempo maior aqui de operação. Então, isso aqui tem um túnel que eu vou mostrar pra vocês no carro rosa logo, logo, hein? Como é que é o túnel aqui? O que você consegue acessar? O que você consegue fazer aqui dentro desse túnel? O túnel do descanso. Agora, vamos aqui conhecer a parte do salão de passageiros. Então, nós temos aqui a parte, o começo do salão. Poltronas 100% aqui em couro. Então, a Garcia, ela mantém o padrão de qualidade dos carros dela, sejam pra carros mais novos ou pra carros um pouco mais antigos ou menos novos, porque a Garcia não tem carro antigo. Então, os carros um pouquinho de mais tempo aí, ela tem o mesmo padrão. Poltronas em couro, serviço semi-leito. Nesse caso aqui, é um carro LD, carro com 44 poltronas. Vamos só aproveitar aqui agora, ó, rebater uma das poltronas, pra gente poder ver aqui o nível de reclinação desse carro aqui, ó. Só afastar aqui a cortina. Também aqui arrear a poltrona da frente. Então, tá aqui, ó. Poltrona 33, aliás, tá 34 do corredor arreada e também a 38 do corredor arreada. Então, essa daqui é a configuração padrão da aviação Garcia, hein? Olha isso aqui, ó. Fazendo aqui até a comparação entre a poltrona da frente, aliás, entre a poltrona do canto, e essa daqui, ó, você tem uma reclinação aqui muito, muito, muito boa. A aviação Garcia, que tá de parabéns, que sempre mantém aí a parte de configuração das suas poltronas como um padrão, hein? Então, eu tô aqui sentado, eu tenho 1,76m de altura. Meu joelho não encosta aqui na poltrona da frente, então, eu sou um pouquinho mais baixo. Pode ser que, às vezes, alguém de 1,80m, 1,90m aí pode ser que encoste. Mas você acaba compensando aqui com o nível de reclinação das poltronas. Isso aqui é muito bom. Dá pra você viajar aqui tranquilamente. Tá aproveitando? Olhando aqui essa daqui, nessa perspectiva, ó. Então, nós temos inclinação aqui com 6 estágios, o verdadeiro padrão semi-leito. Dá pra viajar com muito conforto. Bacana também desse carro, ó. Tomada USB individual em cada poltrona. Bacana. Sanitário. Aproveitar aqui, ó. Sanitário aqui a bordo. Sem muitas novidades. Banheiro de ônibus tradicional. Válvula da descarga. Espelho. Aqui os dispensers. A própria toalha. Enfim. Aqui nós temos dispenser de óculos em gel. Dispenser pra galão d'água. Geladeira. Pra uma excursão, pra um turismo. Onde o cliente, no caso, peça algum tipo de bebida mais específica dentro da geladeira. Nós temos 4 monitores de LCD na extensão do salão. Além, claro, do piso já no padrão amadeirado. Então, esse daqui, ó. Carro LD da aviação Garcia. Dá pra vocês aí poderem constatar a diferença entre um carro mais alto, igual esse daqui. O carro 84, 94 e um carro mais baixo. Aliás, outro diferencial que você não tem mais nos carros baixos é a opção pra você fazer o acesso do motorista pelo próprio lado do motorista. Então, o motorista pra conseguir que fazer o acesso à cabine, ele pode ter essa porta que, na verdade, essa porta aqui, ela é um opcional da fábrica montada pra que você tenha aqui o maior conforto quando você for embarcar, se você for o motorista. Então, fica muito mais fácil, fica muito mais agradável que você ter que ficar ali se abaixando pra você conseguir acessar aqui a cabine do chofer. Lembrando que esse carro aqui é um carro 2017. Então, se você viu esse vídeo aqui até agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, receba os próximos vídeos sempre em primeira mão, hein? Eu tenho um montão de ônibus pra mostrar pra vocês. Valeu! Um abraço a todos e até o próximo! Um abraço a todos e até o próximo!